Boa noite O dia vai chegando ao fim e trazendo aquele ânimo de que amanhã tudo há de ser novo e diferente Acredite que amanhã será um dia de vitórias com novas oportunidades e você dormirá com muito mais tranquilidade e esperança Deus está te concedendo lindos sonhos e afastando todo o mal da sua noite de sonho A esperança é o que move as pessoas, mantenha a sua sempre acesa, crente que amanhã desponta novas oportunidades para fazer acontecer A vida é muito melhor para quem mantém o olhar sempre voltado para a fé e esperança Boa noite